Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que vocês estavam sentindo um pouco de falta de mim, mas voltei. Mas eu não vou ficar por muito tempo, porque o Enem tá chegando e eu tô super nervoso com o Enem. É uma das coisas mais importantes que eu vou fazer esse ano. E eu meio que me afastei do canal pelo fato de que eu tô estudando bastante e que eu não consigo juntar canal com o Instagram e com estudos, entendeu? Então eu peço que vocês me compreendam, por favor. E assim que passar o Enem, eu vou trazer mais conteúdo aqui pro canal e pro meu studygram, que é EstudaGusta, caso você não conheça, segue lá. E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês, um studyvlog, que hoje eu vou dar uma estudada, só que vai ser uma estudada mais de boa, mais tranquila. E eu vou trazer pra vocês esse conteúdo e vou arrumar pra mim meu continho de estudo, porque tá uma zona. Olha ali como é que tá. Não dá pra ver. Mas tá a cara da zona, tá a cara da zona. Então eu vou arrumar pra vocês, vou filmar eu arrumando meu continho e eu vou filmar como eu me organizo pra começar a estudar, como eu estudo e tudo mais nessa segunda-feira nublada aqui no Rio de Janeiro, maravilhosa. Olha só o tempinho como tá. Tá um tempo maravilhoso, não é mesmo? Então, bora começar, porque a gente tem muita coisa pra fazer e eu quero gravar tudinho pra vocês. Aliás, vou tentar, né? Então bora lá. Acabei de trazer o computador pra cá, pra baixo, meu caderno inteligente e um bloquinho de notas. E olha só o que a minha amiga Isabela me deu, gente. Eu tô apaixonada. Ela me deu essas estabilus aqui. Não vou conseguir tirar esse elástico aqui. Mas é tipo, eu tô muito feliz, porque minha coleçãozinha pequena vai aumentar. Graças a Deus. Isso que é amiga, né? Enquanto uns amigos estão me dando dor de cabeça, ela tá me dando estabilo. Ai, eu amo essa garota, essa feia. Ai, consegui, tô conseguindo. Ui, ui, tá caindo tudo. Ai, ai. Socorro. Caiu tudo, gente. Olha, gente, meu potinho da Finoideia. Tá cheio de estabilo. Ai, eu tô emocionado, mano. Eu tô muito emocionado. Cara, olha só, mano. Cara, eu tô muito apaixonado. Tô cheio de estabilo. Olha só quantas eu tenho. Eu tô apaixonado, mano. Eu amei essa cor aqui que ela me deu pastel. Rosa pastel. E essa aqui é vinho. Nossa senhora. Mas enfim, vocês podem ver que tá a cara da zona, né? Aqui, ó. E eu vou arrumar agora. Agora. Gente, já arrumei. Olha só como ficou. Isso aqui é o que eu vou utilizar pra estudar. Esse meu caderno aqui. Esse bloco de anotação da minha escola. Esse Memorex. Um estojo. Não vai não ter gente grande, caso alguma anotação. E tá tudo arrumadinho. Graças a Deus. Só olha que tá um pouco zoneado. Mas isso ali eu vou levar pra cá. Ah, isso aqui. Que dá pra gente gravitando. Vou colocar aqui. Pronto. Agora eu abri no YouTube. Aqui no meu computador. E vou botar low-files. Eu amo low-files, gente. Eu sempre escuto quando eu vou estudar. Eu indico muito. E... Meu luminário já tá aqui. No estudo sem luminária também. Vou buscar agora uma garrafinha d'água. Pra começar os estudos. Porque já tá tudo pronto. E... Nossa, não consigo botar. Pronto. Isso aqui foi minha gata, tá? Então... E vou lá buscar uma garrafinha d'água. E dar um start nos estudos. Ah! Eu peguei esse meu caderno aqui do Enem. Do ano passado. Pra ir resolvendo as minhas questões, olha. Porque eu já... Corrigi e tal. Mas eu vou tentar refazer essa prova todinha de linguagens. E... Não é de exatas. Eu vou tentar fazer amanhã. Aqui o gabarito e aqui a minha redação. Nossa senhora. Eu não fui tão mal nessa redação. Mas também não fui tão bem. Mas enfim. Vou lá pegar uma garrafinha d'água rapidinho. Bom, agora já tá tudo no esquema. Eu vou assistir uma videoaula sobre as doenças. Que mais cai no Enem. Do próprio Juba Jubão. E... Vou fazer umas anotações aqui nesse bloquinho. Como eu disse pra vocês. Umas anotações assim. Dar videoaula mesmo. E depois eu vou passar pra aqui do meu 403 Gente. Como resumo. Um pouco mais bonitinho e tudo mais. Até mesmo pra fixar o conteúdo. Então vamos lá. Gente, eu desisti de passar a matéria no rascunho. E depois passar pro cara da inteligente. Que fica mais bonitinho, sabe? Porque eu tô sem paciência. E porque já tá chegando o Enem. E eu não vou ter tempo de fazer tudo isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Fiz aqui o rascunho, olha só. Da primeira doença. Que é a doença de Chagas. Fiz o rascunho. Agora eu vou pegar um post-it aqui. Deixa eu pegar... Não sei. Vou pegar esse verde aqui. Qual que era? Você quer esse aqui? Esse aqui. Que é neon chamativo. Vou pegar e vou fazer um resumo do meu rascunho. Eu vou passar pro post-it. Pra colocar ele na minha parede, olha. Aí eu vou colocar esse post-it aqui. Ali na parede de post-it. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como vai. Olha, ficou mais ou menos assim. Olha, a doença de Chagas. Eu botei tudo aqui direitinho. Que eu entendo, é claro. E agora eu vou destacar esse post-it. E vou colar ele aqui. Na minha parede de post-it. Pronto. Agora eu vou fazer de outra doença. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Fazer um resumo aqui. E daqui o resumo fazer... O outro é o resumo ali. Entendeu? Enfim, gente. Aproveitar a hora que meu vizinho tá lavando a varanda. Aí tá esse barulho. Eu não consigo concentrar. E já que eu dei uma boa adiantada aqui. Eu vou... Sei lá. Vou mexer no meu Instagram um pouco. Vou comer alguma coisa. Beber água. Durante uns 15 minutos. E depois eu volto pra cá. E termino as doenças. E... Vou ver se eu faço a post-it do Enem. Essa aqui. Vou ver se eu faço isso. Ou se eu estudo um outro assunto. Eu acho que eu vou ver outro assunto. Não sei. Vou ver ainda. Depois eu falo pra vocês. E é isso. Vou dar uma descansada aqui. Bom, gente. Descanso acabou. Fui lá ajudar meu avô. É... Tá escuro já. Vou botar um pouco a luz. Vai dar pra cá. Tá escuro. Agora eu vou terminar de ver os assuntos de doenças aqui de biologia. Vou fazer aqui o resumo que eu falei pra vocês. E eu decidi que eu não vou fazer mais as questões do Enem. Eu vou pegar e vou estudar termoquímica. Termoquímica? Termologia. Termoquímica. Estudar termoquímica. E eu acho que eu não vou gravar pra vocês porque é muito cansativo toda hora ficar gravando. E eu gosto de estudar direto, sabe? Então é muito complicado ficar gravando. Mas qualquer coisa eu tento gravar uma hora ou outra. E assim vai. Agora eu vou fazer aqui o terminado de assistir a videoaula. Falto com 10 minutos pra terminar a videoaula. E vou pular pra termoquímica direto. Meu pai tá fazendo uma batata frita lá pra mim. Então, estudar comendo, gente, é a melhor coisa do mundo. Vocês gostam de estudar comendo? Comenta aí se vocês gostam de estudar comendo. Minha aguinha tá aqui, ó. Congelada. Eu vou até beber um pouco agora. Pera aí. Eu vou até que eu bebi um pouco de água agora. Porque eu já tô morrendo de sede. Hidratem-se. Gente, hidratem-se. Sério, pra vocês não terem pedra do giz. Tem uma... A água ajuda muito, gente. A água é incrível. E falar em água, eu tô querendo estudar sobre o sistema urinário. Tipo, eu não sei se é sistema urinário. Porque eu acho que trocaram o nome. Mas enfim, é muito massa. É tipo, o que o caminho da água faz? Tipo, a separação dos saios minerais, dos nutrientes. É muito massa. Eu adoro essa matéria. Tô que dar uma revisada disso também. Mas é isso. Eu vou dar continuidade aqui à matéria. E... Vou ir pra química. Que? Pera aí. Meu pai tá me chamando. Eu acho que vai me pegar batata frita. Vou lá, gente. Pera aí. Gente. Gente. Não é batata frita. Mas é milho, cara. Eu amo milho, mano. Vocês não têm noção de como eu amo aquele milho. Quentinho. Chega a manteiga, derrete. Ui. Vamos ver só a farmacinha que tá fazendo. Não sei se dá pra ver, mas... Eu sou apaixonado por milho. Juro pra vocês. Vou ver a videoaula agora comendo milho. Ai, mano. Tem privilégio melhor? Não tem. Mas é isso. Beijo. Enfim, gente. Eu já fiz aqui esses postings aqui, olha. De dengue, doença de chagas, como vocês viram. Fiz esse aqui também sobre vacina e soro, a diferença. E tô nesse site aqui. Minha vida, o nome? Muito bom. Indico, inclusive. É... Eu tô... Eu tô indo mais a fundo sobre doença de chagas. E agora... O que que eu vou fazer? Não sei. Acho que eu vou ver essa videoaula aqui do estúdio. De termoquímica, definição característica. Porque ela tem 20 minutos. E vou fazer isso. E eu acho que eu vou parar por aqui. Porque... Hoje eu faltei aula, inclusive. Então, falta repor aí dos assuntos que eu... Que eu faltei na aula. Tá tudo vazando aqui, como eu já disse. Vou pegar a fim de água ali. O meu milho que eu já comi todo ali. E é isso. Gente, esse postings aqui preto. Ele é lindo, né? Deixa eu botar aqui na mochão. Vocês viram. Ele tá com uma manja aqui. Mas ele é muito lindo, cara. Com a caneta branca. Fica assim, olha. Ele... Eu ganhei lá da loja Bicreativo. Mas já esgotou. Não tem mais esse post-it. Mas ele é dessa marca aqui, olha. Pra quem tiver com interesse. Vou comprar. Eu gosto muito desses daqui. Desses dois. Que eu escrevo com caneta branca. Essa caneta aqui que eu escrevo. Da Unibal Signo. É isto. Já fiz essas anotações aqui iniciais da videoaula. Agora a videoaula vai entrar em entalpia. Que é agora que é a parte que me interessa. Vamos lá, gente. Química é um amorzinho. Eu gosto de química. Eu tô fazendo um resumo com essas canetas aqui. Com essas coisas de caneta. Eu gosto bastante. E é isso. Eu tô fazendo aqui mesmo. Vou deixar o resumo aqui. Não vou passar pra post-it, né? Pra galera inteligente. Que eu tô cansado. Talvez outro dia eu passe. Se eu tiver tempo. Mas é isso. Bora dar play na videoaula. Finalmente terminei. Fiz o resumo aqui. Olha, da aula. A aula acabou. Ele passou os exercícios. Eu consegui acertar dois. De dois exercícios que ele passou. Agora eu vou arrumar essa zona aqui. Finalmente. E vou pra minha casa descansar. Assistir um episódio de série. Porque minha cabeça tá... Outra coisa. Se você gostou desse vídeo. Você não esquece de deixar o seu like aqui. Pra eu trazer mais estúdio vlog aqui pra vocês. Gente, estúdio vlog dá um trabalhinho. Que vocês não tem noção. Então me ajuda aí. Dá um likezinho. Como é que você achou. Que eu vou tá respondendo vocês aqui no comentário. Eu vou tá deixando meu coraçãozinho aqui no comentário pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Se você acha que seu amigo vai gostar. Indica o meu canal pro seu amigo. Fala assim. Moxa, olha só o canal do Gusta. Dá uma olhadinha lá. Isso me ajuda muito. E... Me ajuda também a trazer mais vídeos pra vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo.